Música Fiquei contento ao sair Não sei para onde devo ir A cabeça cheia de todos os problemas Resolvi Dar um passeio em qualquer lugar Pra me acalmar Em todos os lugares que eu ando Tudo demonstra estar contigo Toda loucura minha Dizendo Você pode ser louco A loucura te domina e me domina e você não Eu encontro Que pare Vou deixar a noite ser feliz Fazer infeliz Agora que ela foi embora Não sei como vai tudo isso mudar A porta aperta Esperando Joga no meu coração Eu sei que sem ela não sou Mais ninguém Eu sei que sem ela Não sou boa Tchau Tchau Amém.